cartão de crédito e acaba tendo parcelamento, a gente já falou isso, né? É aquela história da faca de dois gumes. Você pode estar utilizando uma ferramenta em relação à economia, a crédito, a recursos, né? Ou você pode estar, de repente, pegando aquela corda para se enforcar, basicamente, com um problemão financeiro na sequência. Então, é a maneira de usar aquela famosa diferença entre o remédio e o veneno, também se aplica em relação ao cartão de crédito. Só que acontece, os juros do cartão de crédito são muito altos. É preciso que, de repente, você tenha uma cobrança. Você acha? Acho. Mas, no Brasil, os juros do cartão de crédito, que é o principal instrumento que muita gente recorre financeiramente contar sem dinheiro, jogar lá para frente a conta, contar com uma renda futura, tem juros bastante altos, né? Sempre aparece no ranking dos maiores juros cobrados, né? Historicamente, isso acontece. Existem alguns movimentos em relação a rever exatamente como é que funciona essa cobrança do cartão de crédito. Lá em Brasília, tentaram tratar da discussão, né? E aí, o que aconteceu? A Febraban e os bancos disseram, ah, então a gente não emite mais cartão. Então, se não vai poder cobrar os juros, então se isso não vai poder andar, aqui fizeram todo o movimento e a discussão acabou sendo congelada. Mas existiu um primeiro movimento no sentido de falar, peraí, esses juros aqui não estão muito exorbitantes em relação ao que acontece com a cobrança, por exemplo, de outras modalidades, de outros produtos que tratam da questão financeira? A resistência foi grande e ficou por aí. Qual é o caminho? Vontade popular. Então, empresários e muitas pessoas começaram a fazer o quê? Um abaixo-assinado, basicamente. que é uma campanha que acontece em defesa do parcelamento sem juros do cartão de crédito. Utopia ou realidade? Bom, vai discutir em Brasília a questão. Esse ano teve um primeiro start, porque nunca se falou nisso no país. Alguns setores parecem que realmente encontram pouca cobrança ou pouca resistência. É como é e ponto final. O juro é esse, a gente paga. E um abraço. Então, começou uma primeira iniciativa ali e agora tem uma adesão que chega a 500 mil assinaturas de brasileiros que estão apoiando essa ideia. E a gente vai falar com a Thaís Camargo, que tem mais detalhes. Thaís, bom dia para você. Oi, Rafa. Bom dia para você. Um bom dia a todos. Isso mesmo. A iniciativa é de 24 associações, entre elas o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Essas associações nomearam a proposta como Parcelo Sim. A proposta defende o parcelamento de compras sem juros no cartão de crédito. As associações afirmam que essa modalidade de parcelamento é usada por 75% da população e por 90% dos varejistas. A primeira vez que essa possibilidade de limitar a forma de pagamento foi discutida foi em agosto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E desde então, várias entidades criticaram a ideia. E nesta quinta-feira, o Conselho Monetário Nacional deve decidir como vai ser aplicado o novo limite para o rotativo do cartão de crédito, estabelecido pelo Congresso Nacional. Em caso de atraso no pagamento da fatura, os juros não vão poder exceder 100% do valor da dívida original. Atualmente, essa cobrança passa de 400% ao ano. Ao lançar o movimento do Parcelo Sim, as entidades alegam que alguns grandes bancos privados tentam condicionar a redução desses juros praticados por eles a uma limitação do parcelado sem juros. E que para conter essa associação indevida entre os dois assuntos, que segundo as entidades não tem relação entre si, foi lançado a campanha em defesa do parcelamento de compras sem juros no cartão de crédito. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thais. É uma discussão que tem que ver exatamente que tipo de reflexo tem. Porque veja, quando o governo sancionou o desenrola esse ano, ele chegou a fazer também aquela sanção, tratando dos juros do cartão de crédito. Rotativos do cartão de crédito ficam na casa sempre dos 445%. E é quando você fica inadimplente. Você parcela, não consegue, aí joga a dívida para o mês que vem, fica rodando aquilo, vai para esses juros de 445% anual. Aí o que acontece? O governo até chegou a fazer uma iniciativa, mas dava um prazo de três meses praticamente a partir da publicação para que as empresas do cartão de crédito fizessem uma proposta de teto. Então quanto que deve ser o máximo de juros? Está em aberto até hoje. Aí o Conselho Monetário Nacional é que iria avaliar. O que acontece? Você acha que quem é contra? A Federação dos Bancos já se colocou contra. As discussões que aconteceram ficaram muito claras com a posição de que seria inviável e iriam parar de emitir cartão de crédito, que é isso que chegaram a dizer em relação a isso. Quando fala assim, ou empresa de cartão de crédito, quanto que você acha que é um limite ok? Para a gente discutir aqui com o governo. Você acha que eles, segundo vários especialistas, análise de que vai propor um limite o quê? Mais alto do que deveria ser o valor original da dívida. Então assim, ainda você fica pensando, tá, então algum efeito prático para que as pessoas inadimplentes consigam pagar menos irá existir? Não se sabe. Vamos adivinhar. É isso. Até porque muitos economistas, Rafa, falam que uma das piores brigas ou uma das piores batalhas que você pode ter é com o banco, né? E é muito difícil você conseguir sair, ou pelo menos fugir dessa batalha sem que alguém vença e esse vencedor não seja você. E é muito difícil também você pensar que você vai fazer uma dívida, como que diz? É diluída ao longo dos meses e essa dívida vai sair como se você estivesse pagando à vista. Parece meio utópico, né? Mas é basicamente um dos dramas da nossa realidade. É, a gente teve, por exemplo, manifestações no governo já falando sobre isso. O próprio presidente do Banco Central, que muitas vezes diverge do Lula, né? Tem ali pontos completamente distintos, assim, chegou a dizer, né? Que de fato concordava com a possibilidade de extinção desse crédito rotativo, né? Que é isso. Você não faz o pagamento, gira o cartão para o próximo, aí você vai ficar o quê? Uma bomba para pagar, além da fatura do próximo mês, mais essa questão. E que isso seria uma forma de você contê-la de implência. Porque hoje estaria ali apontando, segundo ele, como principal, uma das principais razões que levaram os brasileiros a terem ali esse endividamento tão alto. Então o governo tentou mexer com o desenrola, limpar o nome das pessoas e dar um fôlego na utilização do cartão de crédito. Mas existe ali uma série de questões. Por exemplo, essa discussão vai ficar a cargo das próprias empresas que emitem o cartão de crédito decidirem lá, ou sugerirem, ou conversarem com o Conselho Monetário Nacional uma alteração. Então é uma discussão que vai longe. E a Vibra Ban já se posicionou em diversas ocasiões dizendo que não seria inviável, não seria o caso de fazer isso, não teria como. e que essa discussão deveria até ser técnica e aprofundada. Lembro que na época eles falaram sobre essa questão, né? No começo do ano, maio, abril, por ali, fizeram essa manifestação de que deveria ter um debate mais técnico e tal, e aprofundado, e não sei o que. Mas, enfim, as pessoas esperavam que existisse uma mudança prática. Essa, por enquanto, não tem. Tem o abaixo-assinado, só deixando claro o desejo, por exemplo, de 500 mil pessoas de que isso deveria acontecer. 11 horas e 22 minutos, a gente...